A partir de agora o INSS usará a base de dados públicos e atos como votação nas eleições e vacinação para fazer o procedimento da prova de vida Então você já deve ter percebido aqui a diferença, é o INSS que vai fazer a prova de vida agora, o que não impede você de ir no banco Vou chegar lá, mas enfim, a coisa mudou agora, ao invés de você ter a obrigação de provar, quem tem a obrigação de provar que você está vivo é o INSS O INSS informou então que implementará todas essas mudanças até o dia 31 de dezembro desse ano Então quer dizer que só vai valer até lá? Não pessoal, a questão da prova de vida ser feita pelo INSS já está valendo O fato é que o INSS vai ter que se adequar até o dia 31 de dezembro de 2022 E aí, até lá eu fico sem benefício? Não, até lá não haverá suspensão por prova de vida, tá? Nenhum benefício vai ser suspenso por prova de vida até lá, até que o INSS se adeque Então pode ficar tranquilo nesse aspecto A iniciativa terá impacto sobre 36,4 milhões de beneficiários, dos quais 5 milhões tem mais de 80 anos de idade E o que muda então a partir de agora? O INSS não poderá mais exigir que a prova de vida seja feita nas agências da Previdência Social Ou nos bancos que pagam os benefícios previdenciários aos beneficiários Ou seja, os segurados não precisarão mais sair de casa para comprovar que estão vivos para continuar a receber o benefício Quando começam a entrar em vigor as novas regras da prova de vida e para quem valerão? As mudanças valerão para os aniversariantes segurados que tiverem o aniversário a partir de 3 de fevereiro de 2021 Então, quem teve o aniversário a partir de 3 de fevereiro de 2021 já está na nova regra Como a prova de vida passará a ser feita então a partir de agora? De acordo com a portaria, serão considerados válidos como prova de vida realizada os seguintes procedimentos Acesso ao aplicativo Meu INSS com selo ouro Ou outros aplicativos do sistema dos órgãos ou entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso no Brasil ou no exterior Então pessoal, a gente tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no final para vocês Vou deixar aqui também no primeiro comentário fixado o link para você ver como é que você faz para mudar a sua conta do Meu INSS para o selo ouro ou prata Que aí você vai conseguir fazer a sua prova de vida Realização de empréstimo consignado efetuado por reconhecimento biométrico também já vai servir como prova de vida Atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras Se você foi no INSS resolver um problema, foi lá, pegou uma senha, foi identificado, já vai servir como prova de vida Preciso ir lá no INSS? Não, caso você vá, vai servir como prova de vida, ok? Perícia médica por telemedicina ou presencial e no sistema público de saúde ou rede conveniada Conveniada, fez, perícia, telemedicina ou presencial, vai contar Vacinou-se, vai contar Cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública, também vai contar Atualizações no cadastro único, somente quando forem efetuadas pelo responsável, pelo grupo, também pelo grupo familiar Então também vai contar essa situação Votação nas eleições, quem vota já com a biometria, já vai considerar como prova de vida Emissão ou renovação de documentos, como passaporte, carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho Alistamento militar ou outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário Ou reconhecimento biométrico Todos esses vão contar como prova de vida Recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico Foi lá no banco, colocou o seu dedinho lá, fez a biometria para receber o pagamento Vai contar como prova de vida Declaração do imposto de renda como titular ou dependente, também conta como prova de vida E quem precisa fazer a prova de vida efetivamente? Prova de vida é obrigatória para todos os aposentados, pensionistas E para quem recebe benefícios do INSS por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento Então veja só, ela é obrigatória para todo mundo ainda O que mudou é que o INSS agora que tem a obrigação de provar que você está vivo Mas ela continua valendo para todos os aposentados e pensionistas Os segurados podem continuar fazendo a prova de vida normalmente nos bancos? Olha só, essa é a pergunta que mais fizeram para a gente aqui nos vídeos anteriores Pode sim O que mudou é que não haverá bloqueio de pagamento por falta da comprovação de vida nesse ano Mas os segurados que quiserem dormir tranquilos, ficarem sossegados Sem correr risco de perder o benefício, às vezes não confia na informação do governo Pode continuar fazendo o procedimento nos bancos normalmente A instituição financeira não pode se recusar a realizar a prova de vida Ou por meio de biometria facial ou também pelo aplicativo Meu INSS Quer uma dica? Você que tem a biometria bancária, vai lá, tira o extrato, vai lá, faz um saque Vai lá, faz algum procedimento, coloca a sua biometria Pronto, está feita a prova de vida e você vai ficar tranquilo É obrigatório? Não é, porque a obrigação agora é do INSS Mas se você quiser dormir tranquilo aí para não ter o seu benefício suspenso de forma alguma Pode fazer sim E no caixa também você pode fazer, o banco não pode se recusar Essas regras valerão para quem não fez a prova de vida entre 2020 e 2021 Ou continua valendo o calendário divulgado em dezembro de 2021 O calendário previsto para a prova de vida De quem não conseguiu realizar o procedimento nos anos anteriores Foi suspenso imediatamente após a publicação dessa nova portaria E os 4 milhões de beneficiários que teriam o pagamento bloqueado a partir desse mês Seguirão ativos O INSS informa que implementará as mudanças necessárias até o dia 31 de dezembro desse ano E até lá não haverá bloqueio por falta de comprovação de vida Os bancos deixarão de aceitar a realização da prova de vida? Como eu falei, não Os segurados podem continuar realizando a prova de vida nos bancos Como de costume A instituição financeira não pode se recusar a realizar este procedimento Está na norma Prova de vida por biometria facial feita com a base de dados do Departamento Nacional de Trânsito Denatran E do Tribunal Superior Eleitoral TSE deixará de existir? Também não A modalidade digital continua sendo a mais uma alternativa Para que o cidadão não precise comparecer a uma agência Esse serviço está ativo e pode ser acessado a qualquer momento pelo aplicativo Meu INSS Um idoso que não faz nenhuma movimentação que mostre que está vivo Receberá a visita do INSS de forma automática Ou ele precisa procurar o INSS e agendar a visita De acordo com o próprio INSS, o beneficiário será notificado no mês anterior ao do seu aniversário Sobre a necessidade da realização da prova de vida, preferencialmente por meio eletrônico Tome muito cuidado com essa história de alguém visitar a sua casa para saber se você está vivo O INSS não está fazendo isso ainda, como eu falei Vai se adaptar até 31 de dezembro de 2021 Então no primeiro semestre, com certeza, o INSS não vai estar adaptado ainda a essa situação Então tome muito cuidado porque isso está gerando margem para golpe Recebeu alguém na sua casa falando que é do INSS? Tome cuidado, tá? Pelo menos por enquanto que o INSS não divulgou que ainda está mandando as pessoas em casa Tiver na dúvida, vai até a agência mais próxima ou ligue na Central 135 Para saber se você realmente precisa fazer a prova de vida Excepcionalmente, quando houver a necessidade de realizar a prova de vida de maneira presencial O INSS deverá oferecer ao beneficiário, independentemente da sua idade Meios para que a prova de vida seja realizada sem a necessidade de deslocamento da própria residência Utilizando, para tanto, seus servidores ou entidades conveniadas e parceira Bem como instituições financeiras pagadoras dos benefícios, ou seja, os bancos Que irão até o segurado O detalhe ainda será definido pelo Instituto Então, isso aqui é uma possibilidade Não está definido ainda quem vai e quando vai Então, tome cuidado com golpes nesse sentido Não receba ninguém dentro da sua casa por enquanto Acompanhe nosso canal aqui E quando o INSS passar a fazer essas visitas, a gente vai divulgar aqui Que entidades parceiras participarão das visitas aos domicílios na prova de vida? O INSS designará servidores ou parceiros que irão até o segurado para realizar a prova de vida Internamente, o Instituto estuda alternativas para que o serviço seja prestado de maneira transparente E segura para o cidadão, de acordo com a legislação vigente O cruzamento de dados de movimentação das pessoas será feito seguindo um calendário de aniversário dos segurados? O INSS vai fazer um cruzamento de informações para confirmar que o titular do benefício Nos 10 meses posteriores ao seu último aniversário Realizou algum ato registrado em base de dados da autarquia Ou mantidas e administradas pelos órgãos públicos federais Além de órgãos estaduais e municipais, certo? Caso o INSS não consiga encontrar movimentações dos segurados O que vai ser feito? O governo informou que a cada 10 meses, entre um aniversário e outro do beneficiário O INSS vai ter a obrigação de encontrar a prova de que a pessoa está viva ou não Se não houver movimentação no período, o cidadão não precisará sair de casa para fazer a prova de vida E como eu falei, de acordo com o presidente do INSS O INSS vai prover meios com parcerias que fará Para que o servidor, correio ou para que a entidade parceira ou o próprio banco Faça essa captura da biometria, certo? Quem fará o cruzamento dos dados municipais, estaduais e federais? O processamento das informações será realizado pelas empresas de tecnologia do governo federal Dataprev e Serpro Inicialmente, a modernização da prova de vida não terá custo adicional Já que o INSS possui contrato ativo com essas empresas Como o segurado saberá que a prova de vida não foi realizada? De acordo com o INSS, o beneficiário será notificado no mês anterior ao do seu aniversário Sobre a necessidade de realização da prova de vida, preferencialmente por meio eletrônico O Instituto informou ainda que a família do beneficiário será informada Que a prova de vida deu certo, mas não deu detalhes como isso será feito O governo pretende usar dados privados para a prova de vida? Movimentações bancárias valerão como comprovação? O governo informou que pretende usar bases de dados de entidades privadas Mas este ponto ainda está em negociação Por enquanto, só as bases públicas O INSS vê risco de aumento no número de suspensão de benefícios com a nova prova de vida? Segundo o INSS, a previsão é de que a nova medida combata fraudes e situações em que terceiros Continuam recebendo benefícios de pessoas já falecidas Então, segundo o INSS, vai ser mais efetivo ainda Realização de empréstimo consignado, tá pessoal? Efetuado por reconhecimento biométrico Também conta como eu falei aqui para vocês anteriormente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenham entendido Se ficou alguma dúvida Pode deixar aqui no primeiro comentário fixado Que a gente vai responder para você Só lembrando, esse calendário aqui não vale mais, tá bom pessoal? Não vale mais Pode ignorar Não vai ter suspensão de prova de vida agora em 2022 Então é isso Agradeço muito, muito sua audiência Um forte abraço E até o próximo INSS Sem Segredo E até o próximo INSS